oi pessoal tudo bem com vocês galera olha aí hoje eu vou mostrar um vídeo de rotina o pessoal roupa no varal né estamos de quarentena vem com a gente ó arrozinho cozinhando a lenha hoje meu marido foi buscar a lenha né pra nós pode mostrar a lenha e o Kaique falou mãe eu tô assim de comer aquela linguiça gostosa cadeira ó botando o tachinho no fogo deixa eu mostrar a linguiça caseira aí ó pessoal a minha madrinha fez uma linguiça caseira tá eu ia pendurar mas não dá nem tempo então eu fui cortando congelando cortando e congelando pra mais fritar agora nós vai fritar ela aí agora o asquinha quer trem lá você quer que eu tire uma lasca lágrima lógico ó pessoal linguiça caseira feita em casa tá é de porco caipira mesmo tá congelada ó por caipira eu lavei minha mão eu lavei minha mão esterilizei e aí e aí e aí e aí galera eu amarrei o paninho na gom porque eu tô com meu pulso aberto tá doendo então olha que delícia e aí 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 olha a linguiça caseira ó a madrinha maria que fez e deu uma linguiça pra mim né a nossa família com ele daquele dia lá do povo dessa vez ficou com ela e vem aqui que eu quero mostrar pra vocês o que nós vamos fazendo hoje antes de eu usar aquela minha paisagem ó pessoal hoje nós estamos puxando a lenha ui sei que eu consigo fazer aquela curvinha ali caí pesado vamos pra nós estocar a lenha aqui ó nesse corininho aqui ó né pessoal aí que o dinheiro falou que quase que eu rego o pacão na mão dele e tava contando isso pra mim né essas mais minutinhas eu vou colocar aqui dentro podendo acender fogo olha já tá seca pessoal benção de Deus tem que estocar porque se chover não pega fogo nem com reza brava digamos os meter né pode ser nossa linguiça tá fritando lá dentro ó isso aqui é um dia-dia normal aqui na roça de nós secoendo as lenhas né o que meu marido trouxe agora eu tô aguardando ó sequinho pessoal ó então a gente põe umas miudinhas e põe umas mais grossas vamos lá ver a nossa linguiça já que a gente termina vamos senão ela quente né vem comigo pessoal vamos lá ver a linguiça olha olha o cheirinho bom quantas mais arrumo aqui a leninha olha que beleza que tá esse fogo pessoal olha a nossa linguiça de porco Já comeram viradinho de ovo, pessoal? De doce, de sal? Fazer no canal pra vocês. Fica gostoso. Aqui nós costumamos fazer assim, ó. Ponhar um pouquinho de farinha no prato. Vou chupar se tiver muito gordura, né? Agora mesmo frita. Levar almoçar. Hoje falei pro meu marido que eu vou fazer só um arrozinho com a linguiça. E tá muito bom, né, galera? Também a gente tá dentro de casa, tá comendo muito, engorda muito, né? Só que minha filha não come, sabe, carne de cor. Aí pra ela eu tenho que fazer outra mistura. Olha que bonita tá ficando essa linguiça. Olha, linguiça de cor caseira. E a hora que eu matar o meu, pessoal, eu vou fazer linguiça pra mim pendurar no pendureiro, tá? Mas a hora que eu matar o meu, porque agora foi feita na minha sogra e ela fez só umas linguiçinhas poucas pra poder dar pra quem tava muito de vontade de comer mesmo. Porque a Maira da Maria gosta muito da linguiça e aí nós ficamos com dó. Eu falei pra ela fazer, porque coitadinho, né? Ela gosta muito da linguiça. Olha aí, pessoal, que diferença. Gostoso. Esse vídeo é um vídeo simples de dia a dia. Vocês pedem muito eu fazer vídeo de dia a dia, né? Então já é mais de meio dia agora. Tô deixando pra arrumar o almoço um pouco mais tarde. Porque assim a gente não fica também com muita fome. Porque a gente ir levando, tomar café da manhã, né, pessoal? Eu sempre tenho uma rosquinha, alguma coisa aí, galera, pra gente tomar café, né? Todo mundo pediu... Muita gente queria ver a linguiça. Então eu falei pro Kaique, vamos fritar, pessoal. Vamos ver o jeito que é. Pra galera ver como que é, né? A hora que ela estiver frita, bem fritinha aqui no prato, daí nem eu vou botar pra vocês, tá bom? Galera, aquela linguiçinha de porco caseira, olha aí, com farinha de milho. Vamos lá, colocar pro meu marido. Dois dá, né, amor? Dá. Ó o pratão. Eee! Aquele tomatinho colhido de sítio mesmo, com uma cebolinha de cheiro e um limãozinho, né? Tá bom? Bananinha pra acompanhar, ó. É, mesa de mineiro é assim, tem banana, tem queijo. E esse aqui é a estrela da minha casa, suco de limão tai chi. Pessoal gosta muito, a gente precisa de um pouquinho de leite no meio. Ele fica essa espumadinha assim, ó. Mostra a espuminha. Mostra a espuminha. Aí. Ó a espuminha do suquinho. Suco normal, bato com tudo, colho e põe um pouquinho de leite no meio. Aquele limãozinho tai chi. É, limão tai chi. Tá vendo? Aí tem aquela batatinha. Você quer, amor, aquela batatinha? Eu quero, amor. Frita aqui nas frituras mesmo. Né? Olha. Eu vou colocar um pouquinho pra mim, que eu também quero comer com limão. Você quer, Caí? Eu quero um pouquinho. Sim? Deu? Deu. Tá. Vamos lá. Tomatinho. Vai olhando aí, Caíque. Tá bom. Bom? Uhum. Claro. A linguiça, sim. Que a gente fritou. Como sempre. A minha filha aqui não come essa linguiça, só eu mesmo. Nós aqui. Ela não gosta. Aí, que beleza. Né? Alguém quer um pedacinho de queijo? Eu não. Eu quero. Com um pedaço. Tá. Olha. Isso daqui, galera. Nós estamos mostrando o nosso dia a dia pra vocês, viu? Pra vocês. Esse aqui é um... Apenas um dia a dia normal nosso. O pessoal, eles querem ver, né? Como é que é o nosso almoço de hoje. É assim. Então, agora a gente vai almoçar. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, né? E a gente pretende trazer outros ainda. Porque agora a gente tá tudo em quarentena. Vamos começar a mostrar coisas do dia a dia pra vocês, tá bom? E o próximo vídeo talvez vai ser um pastel caseiro de queijo que eu vou fazer pra colocar no canal, tá bom? Muito obrigada. Fiquem com essa limonada maravilhosa. Se inscreve, deixa aquele like, compartilha no nosso canal, tá? E comenta aí embaixo a sugestão de vídeo que vocês querem, né? Que nós fazemos, galera. Tá bom? Então, vamos ficar aqui. Com mais um dia maravilhoso.